A CIDADE NO BRASIL 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 Calma que os bombeiros estão chegando Ô moça, reage Ela ainda não acordou do desmaio Nem é melhor a gente arrastá-la pra fora desse carro Não se mexe em vítima de acidente Ai, que bom que os bombeiros chegaram Que bom que vocês chegaram Ela bateu no meu carro e parece que foi desmaiada Nós não mexemos nela com medo de piorar a situação Fizeram muito bem A falta é que nós vamos cuidar dela Bonetti É que o vítima tá aparecido, cadê? Será que é Bonetti, Júlio? É, é ela É Bonetti Liga pro comandante Alô, comandante? Sim, o senhor é o Júnior A gente já tá aqui, o senhor não sabia? É confirmado, é o carro da Bonetti Sim, senhor, ela tá desacordada Eu ligo assim que eu souber, tá bom? E aí? Meu pai já tinha ligado pro quartel pra saber das ocorrências Ele ia ligar pra gente pra saber se o acidente era com o carro da Bonetti mesmo Porque ela tá desacordada e presa nas ferragens Com a machi! Falará! Encarcelador! Fometi Fometi É, ainda bem que os bombeiros conseguiram tirar a moça de dentro do carro Muito bem, era só o pé dela que era preso, é